A peça faz minha proteção, enquanto o Dior faz minha contenção Independente de quantos são, se brechar cai, se tentar vai sem vão Quem me protege não dó, nem hoje, nem amanhã, nem nunca Tô falando, pode anotar, quem me protege não tarda, não falha Não falta e nem atrasa, ele sempre esteve lá Salve, salve, rapaziada do MC, pega o sol do agulho, manda link pra tropa E legal, revanche, Krauk vs AJ e segue o bairro Caraca, Krauk vs AJ, isso vai ser engraçado Eu não vou citar o passado, mas vocês sabem que foi Não vou citar, mas tô citando Essa foi boa Ah, sei lá Tá difícil o ataque, mas eu vou voltar Ah, sei lá, sei lá, foi melhor Sei lá É difícil o bicho de rimar, na verdade, você que não sabe fazer Então você falou que ganhou no passado Hoje no presente você vai te pôr É isso mesmo Você quer falar das águas que já apataram no rio É tipo bateado, se eu fumei a apatua a briga Então você se viu Meu Meu mesmo cabiceta apanharam Mas você quer falar do passado Olha o presente, eu te espantar Krauk, pelo amor, falou que lá atrás Sem a paciência Pelo visto você ficou magoado Da sua que tomou na minha adolescência Vai parar de rio, vai ficar bravinho Vai tomar ou mais uma discussão Você tá ligado, rapaziada Você tomou o pau O Krauk é igual ao 2016 Travando aqui, tá normal O que é isso? Mas era a Jota, tá ligado? O Krauk não rimou bem na ataque não Ah, sei lá É, eu tô boa Mas era louco A Jota respondeu, pô, da melhor forma Não tinha muita coisa pra responder Mas ele viu com o que tinha Ele se virou bem Rimou bem, mas era Jota Vambora E esse guito de guerra é a Norte É melhor que a Jota Guito de guerra dos caras é... Caralho Que onda Aê Eu vou zoar esse arrombado Poderia me dizer Ele quer falar dos ex lá do passado Você tá ligado E essa sua harmonização facial Não ficou legal Mas não preparo Tomar um pau Porque o bagulho ficou errado Ele fez com o Dr. Ray Com o Dr. Ray tartado Você tá ligado? Porque não é possível Mano, olha agora Comparando um senhor incrível Só que você não quer importar Tu vem com essa rima da minha boca Porque quando ele rima A ideia dele é muito tosca Já que você tá fazendo academia Quanto quilos você aguenta na rosa? Rima de 3, 2, 1 Ai, veio falando de mim Reparou aqui no meu rosto Tá ligado? Não consegui entender seu gosto Você tá com inveja? Não entendi Que foi irmãozinho Só porque você tem esse bigode Doce é bonitinho Você tá me tirando É feio pra caralho E quer me zoar? Fecha sua cara de rato O que tá acontecendo? Eu tô ficando forte E hoje eu vou matar O Ratatouille Aqui na noite E só deixou dizer Falou de supino E eu digo pra você Você sabe meu Mano Agora Eu mostro até respeito É base, base, base Mas na rima E de outro jeito O Croc até que respondeu bem Tá ligado? Respondeu bem Não respondeu mal não Mas eu ainda achei Que o AJ foi melhor no ataque Tudo respeito Eu achei o AJ melhor no ataque Vai no terceiro round Mas também valeria o 2x0 Com a minha AJ Livrou esse segundo aí A melhor punch do round do Croc Foi o bagulho do O matar o Ratatouille Ratatouille na norte Tá ligado? Foi legal Mas não foi melhor Do que a punch da AJ Entendeu? Tipo isso aí E o AJ sentou mais punch Também no direito de ataque Tá ligado? Tipo o AJ sentou mais punch Teve o bagulho do Doctor Entardado Teve o Da harmonização facial Teve o do Senhor Incrível Teve a última Que foi a brava lá Do Quantos quilos você aguenta na rua? Ai cara Brincou muito Pra mim Beleza era AJ Mas segue Caralho 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 Oh 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 Caralho Yeah Yeah E vai em 3 2 1 Viva Cê reparou no braço Então segura esse ataque Eu perco peso No meu treino E cê perde Fumando crack E o que tá acontecendo Cê sabe Iniciante Só que é o Krauk Não o Krauk Que te mata antes Tá bom? Ele falou que Eu sou a Tau Ratatouille É um rato na sua cabeça Que controla Suas atividades Tá ligado? Puxando o seu cabelo E cê evapora Adivinha já que eu tô Um rato que te compara Pera na perna e vai embora Para de gritar Seu louco Eu tô aqui do seu lado E agora eu te esculacho Ô seu retardado Olha que ironia Eu vou no improviso Eu vou furar você Mais do que um queijo suíço Mas aí você tá de brincadeira Coloca o Krauk Logo um trepe Que ele vai cair Na da ratoeira Cê tá ligado? Só que se ele entender Que aqui eu sou Não sou do viscuro Cê não me fura E aí eu queijo suíço Porque eu sou defensivo Eu não aguento furo Eu chamei de rato Ele falou Chamei de rato Ele falou De novo, de novo, de novo Desculpa Foi mal Te magoou? Tá tudo bem? Você é um psicólogo? Você é um psicólogo? Eu acho meu mano Você não aguenta Nesse prólogo Eu não me importo O que você fala Eu tô cagando e andando Eu espero a rima Do Krauk Só que eu só fico esperando Só que o Krauk Que não rima Ele só rima Encostando aqui em mim Eu não sou seu iPad Meu filhão Eu te ensino Não é do T-Scream Abajura? Se cê não fala Eu não sabia Tá ligado Agora acabo Com a rima de hipocrisia Falou que tá cagando e andando Sua mente é lerda Tá cagando e rimando Até agora Falou merda Eu falei 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 Você vai perder Hoje está batalha Você vai perder Quem é adversário Só que adivinha Essa sequela Por isso Você perde aqui Nessa tela Você o otário Não é adversário Mas hoje Eu que assuprei Tua pela Primeira volta Krauk A segunda volta Eu acho que Krauk também Terceira volta A J Última volta Eu acho que a J Também Tá ligado Não sei Mas o segundo round Foi melhor O segundo round Foi melhor que o terceiro Tá ligado O segundo round Foi melhor que o terceiro Vamos ver quem ele gostei Se bem que aqui O A.J. levou Que no caso A terceira A terceira A.J. levou com folga Mas essa última Também não foi isso tudo Tá ligado Entregou bem Mas me mais Dois A dois Na volta Krauk Ok Barulho Quem gostou das rimas Do A.J.? Aí vocês me dão Complicada Calma aí Rapaziada Vamos no jurado Aqui Certo? Vamos Jurado 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 assim, tá ligado? Então, talvez eu fosse de Kraut nessa aí. Mas, como eu falei, 2x1 na volta, quem levar, se levou. Então, foi justo o AJ levar também. Tá ligado? Batalha legal, que te falo. Pra mim, 2x0 é a Jota. Agora, a primeira. Primeiro round é a Jota. Segundo round, pra mim é a Jota também. Terceiro round, Kraut, no critério de que eu nasci a última do AJ boa, tá ligado? Como eu nasci a última do AJ boa, esse é o meu critério pra botar no Kraut nesse round. Pra mim, 2x0 é a Jota. Rapaziada, beijo na batalha, beijo o que vocês acharam. Toma junto, misturado, muita fena. Comenta o bagulho do top pra não gravar aquele react. E tá ligado que é nóis, né? Até aí!